Música Olá, o meu nome é Nuno Ferreira e sou um dos fundadores do projeto VR for NeuroPane. O VR for NeuroPane é uma solução interativa tecnológica que tem como objetivo a reabilitação de pacientes com dor neuropática. A dor neuropática está relacionada com lesões no sistema nervoso, que leva a que seja uma dor crónica que se pode manifestar nos pacientes como formigueiros, picadas de agulhas, dormência e é uma dor bastante incapacitante e que leva a que atividades simples do dia-a-dia, como a pessoa alimentar, se beber um copo de água, não o consiga fazer com normalidade. Música Existem terapias convencionais, terapias ocupacionais, fisioterapia. O nosso objetivo é simular essas terapias, mas com recurso à realidade virtual e gamificação. Criamos pequenas sessões com pequenos jogos de reabilitação, em que o paciente está, digamos, a jogar e ao mesmo tempo está a fazer os exercícios que o terapeuta propõe. Música A solução é composta por um uso óculos de realidade virtual, onde o jogo depois é configurado e é projetado, com uma luva chamada luva de feedback tátil, que permite medir em tempo real os sinais fisiológicos do paciente. Depois é o cenário, portanto, o jogo, que é introduzido com os movimentos que ele terá que fazer, com vista à recuperação da incapacitância devido à dor. E depois o jogo é preparado com um cenário e com movimentos. Portanto, eu posso pôr, por exemplo, o paciente numa praia, a lançar uma bola, porque tem que fazer este movimento de lançar objetos. Posso pôr o paciente, por exemplo, numa nave espacial, a carregarem botões, para a nave levantar o voo. Portanto, dá para aplicar a qualquer tipo de cenário. Um castelo... Isto vai de encontro aos gostos do paciente e também vai automotivá-lo a querer fazer mais sessões para ir evoluindo ao longo do cenário. E daí, o nosso objetivo principal é ele também ir recuperando os movimentos mais rapidamente e reduzindo a norma neuropática. O nosso sonho era expandir a nossa tecnologia para o mundo inteiro, porque nos países ocidentais, em particular, há uma grande incidência desta dor e há uma dor bastante incapacitante. O nosso objetivo, de facto, era termos sucesso comercial com o produto e, ao mesmo tempo, também ajudar os milhões de pessoas por aí fora que sofrem deste tipo de dor. Legenda Adriana Zanotto